Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo No vídeo de hoje vamos estar aqui resgatando as recompensas da temporada 23 Porque já começou a temporada 24 Então bora lá, se é mais elongas, começa aqui pela parte de premium Eu nem sei se dá pra resgatar alguma coisa, aqui já tem as missãozinha né Até chegar no canivete Tá, aqui pelo jeito a conta já atingiu o limite máximo Ainda tem que dar uma olhada no baú pra ver Essa conta aqui eu tô na secundária tá Daqui a pouco eu vou lá pra primária E se eu não tiver errado, cara Eu não consegui pegar imortal porque ficou faltando 6 pontos E daí por conta da rotina eu não consegui jogar pra fazer 6 pontos Mas foda-se, é a conta secundária, tô nem aí Enfim, tá aí a primeira ação mito Nem sabia que ganhava 10 anel né Coisa boa então Eu achei que eu ia precisar pegar imortal Aproveitar Já recebi esses 2 anel Vou tentar deixar uns atributos bons neles aqui Que é mais pra voltado pro modo zumbi Porque se eu não tiver errado nessa conta aqui já tem 2 Que é voltado pro multikill Tá, esses fãs de honra aqui eu tenho que ver o que que eu vou resgatar, cara Essa parte aqui não é das melhores Smoke, bang, granada, borda Cara, eles tiraram a C4 que era boa Que é aquela azulzinha Porque ela tinha um atributo que fazia você nascer Te dava a porcentagem de você nascer com a C4 Mas tiraram pelo visto Tá, vamos dar uma olhada aqui Apesar que, né, nossa conta aqui não tem nada Cara, não vai ter muito o que ser feito não Eu vou ser obrigado a pegar aquela bite Porque, né, nesse time já sabemos o que que é Ou aquela C4, mas, né, C4 Tipo, eu já tenho uma smoke permanente Eu já tenho uma bang permanente Poderia tacar mais uma smoke permanente Assim eu não gastaria GP pra tá comprando mais Ficar repondo Ou simplesmente uma flash Cara, esse pai eu vou de smoke mesmo Que essas recompensas aqui também pudrem Em relação a Barret Eu acho que eu vou pegar a diamante lá do passe Pra essa conta aqui Então vamos lá, né Mais uma smoke Se eu não me engano vai ter ponto ainda pra mim Recuperar durante essa temporada Tanto pra deixar o anel bom aqui, ó Como vocês podem ver eu tenho dois já de multi-kill Um aqui pra modo zumbi, né Que é de HP É, seja o que Deus quiser Bom Como eu tinha ganhado Eu tinha ganhado a Sheetec Lá na roleta X Esses itens aqui pra roletar no anel Eu acabei resgatando pra conta E não desmontei eles E aí eu tinha até falado em live Que quando virasse temporada Receber esse anel, etc Eu iria usar esses itens pra isso Então pra quem lembra, né Vamos lá Tem uns de HP 1 Percentagem Percentagem XHP 3 Fechou Pro modo zumbi eu sempre acho melhor Recuperação de vida, tá Então Vou focar mais nisso só E se for preciso sim Eu vou gastar todos Sei lá o nome desse item aí, velho Enfim Veio mais um de recuperação Agora eu vou tirar esse aqui Cara, se eu ver recuperação 3, cara É tão difícil assim ver mais que isso Enfim, vai ficar 3, 3, 3 Igual o outro Então vai acabar aqui Vai regenerar 18 de HP, né Muito bom, pessoal Nessa conta aqui Se eu não me engano Nem sequer joguei modo zumbi nela Vou ver se eu jogo Se eu deixo ela legal em modo zumbi também Mas enfim, é isso Vou lá pra principal agora Procurando o zp mais barato aqui a z8 Portal dos créditos Lá você encontra qualquer pacote de zp com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra Mais desconto você irá receber com meu cupom Acesse a descrição Pô, vamos lá Voltamos Já tô aqui na principal Vamos lá pras recompensas Opa What's going on, man? Parece que ninguém esperava, né Eu sei, eu sei Enfim, né Tá aí CP top Spray top Medalinha Blá, 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 blá E dois anel igual Cara, eu preferi o outro anel que eu recebi lá na conta Aquele vermelho Porra, dez anel igual é foda, cara Achei bem feio agora Gostei não Enfim, né Vamos fazer a mesma coisa que fizemos lá na outra Pra deixar essa porcaria bom Pode que nessa conta que eu já tenho muito anel Então Literalmente tanto faz atributo Então eu posso Sei lá, variar Só quero Vou querer multi-kill ou não neles Primeiro eu vou dar uma olhada aqui Como é que ele fica na mão do boneco Tá, fica dois azulzinho Dois vermelhinho Caralho, eu sou burrão, mané Eu não sabia que era par um do outro Puta merda Agora fez sentido É, esses aqui com certeza vai ser multi-kill Que é a porcaria desse spray que todo mundo fica jogando igual uns patieta Querer pegar Eu achei bem feio Mas é isso, né Deixa eu só ver o spray glitch aqui como é que ele é É Bem mais bonitinho, né Então se dá aquela bugadona de spray Básico Fica mais maneiro Que o do top 100 Recompensa seletiva top 100, mané Vou abrir as per... Ah É, o que tinha passado lá no bagulho do GM, né Que eu reagi Mas cara, óculos, flash, perma, pá, pum Literalmente que te impede o perma Tipo, maneiro isso, tá ligado Muito brabo, cara Sei lá Ai, meu Deus Puta que pariu Era de escolher, cara Eu achava que ganhava... Meu Deus Cara, eu achava que ganhava tudo Era de escolher, cara Eu não acredito Putaria, mané Tá parando pra pensar Acho que eu peguei incerto ainda Meu Deus, mano Que bosta Que se eu tivesse selecionado outra coisa Ia ia ficar louco Uh, pra caralho, velho Dá bem que eu acho que eu peguei incerto ainda Porque o resto não prestava Se pá Enfim, né, velho É isso Acredito que Não tem muito mais o que mostrar É isso A galera joga 3, 4 meses Exatamente pra isso Enfim, rapaziada O vídeozão foi esse aí Bem rápido Só mostrando as recompensas pra vocês aí Que eu peguei nas duas contas E... Nada de mais como sempre Grande abraço Fiquem todos com Deus E... Até algum dia E... Tchau, tchau